A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Cultural MDA Indústria de Cilindros Hidráulicos e Pneumáticos Reforma e Fabricação de Cilindros Hidráulicos e Pneumáticos De pequeno, médio, grande porte e especiais Reforma e Fabricação de Equipamentos Hidráulicos Reforma e Fabricação de Unidades Hidráulicas Serviço de Usinagem Serviço de Brunimento a partir de diâmetro 50 milímetros Até 10 metros de comprimento Rua Luiz Suzigan 414 no Distrito Industrial Telefone 3463 1214 ou 19 991875941 MDA desde 2001 atuando no mercado Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Maravilha, meu garoto! Final de semana chegando, hein, Rogério? Final de semana chegando, sabadão, domingão tá aí Tem folia de reis É, Padre, hoje sexta-feira, fim de semana chegando Sábado tem missa Domingo tem missa e tem missa especial com folia de reis É, bom fim de semana chegando por aí, hein? Maravilha! Mas lembrando também, né, Rogério, que os horários Todos os horários de missa desse final de semana Tudo normal, né? Tudo normal, Padre! Sábado tem missa às 18 horas na Casa de Maria 19 horas e 30 minutos lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima do Parque Zabane Aí no domingo tem missa às 7 e meia da manhã 9 e meia da manhã e 18 horas na Casa de Maria 19 horas e 30 minutos A missa é na comunidade Santo Expedito Lá no Vila Rica O que que muda? Muda que a missa das 9 e meia da manhã Na Casa de Maria, ela vai ser animada pela companhia de folia de reis Então, às 9 e meia da manhã tem o canto nos arcos Tem toda aquela apresentação bonita da folia de reis Depois eles animam a missa das 9 e meia E depois tem um almoço de grátis pra todo mundo, Padre, na faixa da macaca Isso mesmo, que muda É só que no domingo às 9 e meia da manhã Tem a missa, não é? Com a cantoria, com a visita dos arcos Com a bandeira do divino E logo após a missa tem o almoço Que é de grátis, viu? De grátis pra todo mundo É, coisa boa, Padre! Coisa boa! Rogério, tem muita coisa boa na Casa de Maria, né? Tem várias oficinas Verdade, tem muita coisa boa mesmo, Padre, lá na Casa de Maria E as inscrições estão abertas pra todas as oficinas E essas inscrições, elas vão até o dia 2 de fevereiro Mas eu, se fosse você, corria pra Casa de Maria Já fazia minha inscrição hoje mesmo Porque as vagas, elas são limitadas Então se você deixa pra última hora Corre o risco de chegar lá As vagas já terem sido preenchidas E você ficar de fora daquela oficina Que você gostaria de fazer Vou falar agora todas as oficinas Que estão com vagas abertas Lá na Casa de Maria Pra você se inscrever Nós temos lá na Casa de Maria Alfabetização de adulto Tem também corte de cabelo masculino Pintura em tela Violão Tem pilates Tem dança de salão Pra você aprender Dançar os passinhos do flashback Tem design de sobrancelha Crochê Tem oficina de manicure Tem ginástica Tem também pintura em tecido Ritmos de dança Tem ainda pedraria em chinelo Maquiagem e altos cuidados Capoeira e balé As inscrições, elas podem ser feitas Diretamente na Casa de Maria Na Rua Mococa 510 No Jardim das Laranjeiras Leva lá o comprovante de residência E uma cópia do seu RG e CPF Pra se inscrever Não fique de fora, hein? É muita coisa boa Acontecendo na Casa de Maria Maravilha Que coisa boa Louvado seja Deus Louvado seja Deus Rogério, mas vamos também falar Já do nosso Alegraivos Já tá chegando, né? Na verdade, já tá chegando Nosso Alegraivos Já tá chegando o nosso Alegraivos Padre O décimo primeiro Alegraivos Enchei as talhas É o tema deste ano De nove a treze de fevereiro Na Casa de Maria Presenças confirmadas De Padre Diogo Albuquerque Colo de Deus Maiar e Vini Padre Rafael Romão Padre Wally O pregador Evandro Nunes E claro Padre Aguinaldo De Jesus e Maria Diácono Valdecir Marques Esse é o Alegraivos Dois mil e vinte e quatro Décimo primeiro Alegraivos Na Casa de Maria Venha viver Um carnaval Diferente Vem pra Casa de Maria Maravilha Coisa boa E lembrando que o colo de Deus Pelo amor de Deus Nossa Senhora Vai ser maravilhoso No sábado Esse showzaço Com o colo de Deus Vai ser maravilhoso mesmo Padre Colo de Deus No sábado de carnaval Na Casa de Maria E eu esqueci de falar Que no domingo Tem Alegraivos Kids Das 14 às 16 horas Pra criançada Se divertir No carnaval Na Casa de Maria No Alegraivos Alegraivos Kids Domingo de carnaval Das duas Às quatro horas da tarde E aí a gente já emenda Né Padre Cabou Alegraivos Tem quarta-feira de cinzas É Rogério E aí já Nós já emendamos Já a quarta-feira de cinzas Né São várias missas Em vários horários Serão três missas Na Casa de Maria E uma missa Na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabani Na Casa de Maria Missa De quarta-feira de cinzas Às nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite E na comunidade Nossa Senhora de Fátima A missa De quarta-feira de cinzas Acontece também Às dezenove horas E trinta minutos Maravilha Vamos juntos Deixa eu rezar então Rogério Deixa eu rezar Deixa eu rezar Se você lembrar de alguma coisa Depois da oração você fala Combinado? Combinado Vamos rezar Maravilha O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós Senhor A luz do Espírito Santo E que Nossa Senhora Possa vir desatar Para os nós Nesse final de semana Abençoa a mãe querida Mãe amada Esse final de semana Para que a gente Para que a gente possa Do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto